Meu boa noite a todos. Hoje vamos falar de um tema um tanto controverso, mas um tema sempre muito atual e ao mesmo tempo muito antigo. Um tema que consta em todas as religiões de todas as civilizações, praticamente desde que o mundo é mundo. Eu estou me referindo ao tema da reencarnação. A metáfora que na cristandade corresponde à reencarnação é o purgatório. Se alguém morrer com uma fixação tal nas coisas deste mundo, que seu espírito não esteja apto ainda a contemplar aquela visão beatífica, então essa pessoa deverá sofrer a purgação, deverá ser inteiramente purgado de suas limitações. Limitação é aquilo que na tradição católica se chama pecado. Pecado é simplesmente um fator limitador, fator esse que cerceia a sua consciência, fixando-a em uma em uma condição inapropriada. Já na metáfora oriental, caso morra nessa condição, você voltará, voltará para viver mais uma experiência, uma experiência. Destinada essa experiência a clarificar, a clarificar cada vez mais, até que você se liberte de todas essas fixações. A monada reencarnante é o principal herói do mito oriental. A monada assume várias personalidades. Vida após vida, morte após morte, ela vai reencarnando e vai assumindo várias personalidades. Bem, a ideia de reencarnação não é de que você e eu, com as nossas personalidades que temos, iremos reencarnar. A personalidade é justamente aquilo de que a monada se desfaz. Então, a monada assume outro corpo, quer seja masculino, quer seja feminino, dependendo das experiências necessárias para se ver livre dos apegos que, de algum modo, aprendem a esfera do tempo. A ideia de reencarnação, ela sugere que você é mais do que pensa. Existiriam dimensões do seu próprio ser e um potencial de realizações e de ampliação da consciência que não estão incluídos naquele conceito que você faz de você mesmo. Sua vida é muito mais profunda e ampla do que você a concebe aqui na Terra. O que você está vivendo é apenas uma fração infinitesimal daquilo que realmente se abriga no seu interior. Aquilo que lhe dá vida, alento e profundidade. E você pode viver em termos dessa profundidade e quando chega a essa experiência, aí, então, você percebe instantaneamente que é exatamente disso que falam todas as religiões. Era isso que eu queria compartilhar com vocês. Neste dia, meu cumprimento a todos e até uma próxima oportunidade.